Música Oi gente, eu sou a Zona Aliada, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao meu canal, já se inscreve nas nossas redes sociais, os links estão na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve também lá no Instagram. Hoje eu tenho aqui alguns itens pra mostrar pra vocês, que é o kit da festa Só Um Bolinho, mas são vários itens, são três itens destinados a todo mundo, totalmente gratuitos, só baixar aí na descrição. E o link completo pra quem quiser adquirir com preço bem baratinho, então aí no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os itens e como que eles funcionam. Vamos pra produção. Hoje eu tenho aqui um kit completo de festa, um kit que o pessoal costuma chamar de Só Um Bolinho, né? Que tem alguns itens festivos, né? Que fazem parte da decoração. E eu vou disponibilizar pra vocês, desse kit completo, três itens pra aí você utilizar na sua festinha. E se você quiser adquirir o kit completo, o link está na descrição. Tanto o link pra baixar os itens gratuitos, quanto o link pra poder comprar o kit completo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que compõe esse kit. Então vamos lá. O que que é gratuito, Isa? Pra vocês vão ter aí a caixinha milk, que eu sei que vocês amam de paixão na festinha, não pode faltar a caixinha milk. O topo de bolo e as forminhas de docinho. Ou seja, já seria aí um kit básico pra poder montar aí a sua festinha. Agora se você quiser ele completinho, aí é só adquirir o kit completo. Ele vai ser ótimo pra quem que sabe fazer personalizado, né? E sabe personalizar, porque tem os moldes limpos e aí já fica o kit completinho aí. Então vou montar aqui pra vocês dar uma olhada. Aqui a parte do topo não tem segredo, né? É só você colocar aí o canudinho, as hastes, pra poder colocar aí o topo em cima do bolo. Aqui ó, os itens são esses. Então essa parte aqui eu não vou montar, ele coube em uma página. Aqui os docinhos, né? As forminhas. Todo, pra quem nunca fez nenhum tipo de personalizado, não pode esquecer que é aqui. Sempre que tiver linhas retas, você corta. Linhas pontilhadas, você vinca, tá? Pra vincar é fácil, é só usar aí uma régua. Deixa eu pegar aqui, ó. Faz assim. Aqui, né? Quem não tem aí a máquina de corte, faz o vinco com a régua. Ou com o boleador, que eu também deixo aí pra vocês na descrição, pra facilitar, pra encontrar os itens. E a caixinha Milk. Então eu vou montar aqui todo o kit pra vocês darem uma olhadinha como seria ele completinho. Tchau, tchau. 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 Eu tenho que falar rapidinho aqui sobre o chapéuzinho. Ele tem uma particularidade. Pra montar o chapéuzinho, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar o pedacinho aqui de baixo. Eu vou vir aqui por cima. E eu vou encaixar aqui primeiro esse lado. Tá vendo? Ele vai entrar e vai vir pra cima. Porque ele tem um corte aqui, ó. Ele vai vir pra cá. E essa parte aqui que tá dobrada, eu vou colocar aqui dentro também, ó. E agora aqui por dentro eu vou pegar aquele pedacinho que tá dobrado, aqui, ó, que vai entrar. Entrou por completo, ó. Eu venho aqui e desdobro. Aí ele fica completamente preso. E aqui tem gente que prefere colar e tem gente que prefere furar. Eu gosto de colar, por isso que eu não coloquei nenhum buraquinho aqui. Mas, gente, é só uma particularidade aí de cada um. Pode colocar cola quente também, pra ter uma fixação mais rápida, se for o caso. Deixar ele ali no cantinho secando. E eu vou colocar isso aqui também. E aqui tem as nossas bandeirolas. Mas, no caso aqui, ó, tá escrito Dom, porque é o meu cachorrinho. A gente vinca aqui. E aí a mesma coisa, é só colar. Vou pegar aqui um pouquinho de cola quente. Deixei mais ou menos uns três dedos, tá? Afastado. Aí a gente tem aqui, ó, a banderola. E aí, pra finalizar, pra deixar ele já completinho, vou montar também aqui o nosso topo. Que não tem segredo. Bom, gente, esse é o nosso kit aí completinho. Aqui com forminhas. Lembrando que a parte gratuita corresponde ao topo de bolo. As forminhas pro docinho. E a caixinha de lembrancinha no formato milk. Tá? Essa é a parte gratuita. É só acessar aí o nosso link que tá na descrição. Assim como os itens utilizados. Todo material eu deixo na descrição pra facilitar pra vocês também encontrarem. Eu normalmente compro tudo na Shopee. E pra quem foi adquirir o molde completo, na nossa lojinha, tem aí. Além desses daqui, tem a caixinha pirâmide. Tem esse tipo de caixinha aqui. E essa daqui. Tem também o chapéuzinho. Chapéuzinho de encaixe que eu mostrei pra vocês. E a banderola. Ou seja, é um super kit com precinho bem bacana pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, seu comentário. Vejo vocês no próximo. Tchau.